Música Meninas, já tá tarde, não dá pra gente ir no mercado agora Vamos ter que dormir e a gente vai só amanhã Já são 10 da noite, Jesus amado Pijama, escovar os dentes e dormir E amanhã cedo a gente vai comprar as coisas E a gente conta tudo aqui pros amiguinhos Ai, que medo Eu vou dormir O que foi, Lara? Eu tô com medo do furacão Mas eu também Tô com muito medo Lara, tem um vídeo na TV É, mas aqui Ele desce o furacão, desculpa Ok, tá? Tá aqui na TV Just fat ass, my Gizme Esse afternoon, winds around 70 miles an hour Just short of a hurricane But look at this It moves over a very nurturing Furacão, meninas? Aqui nos Estados Unidos? Aqui no Flórida? Eu tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo O que vocês vão fazer? Eu não vou fazer! Vocês têm que comprar fralda, chocolate Cookie A gente vem comprar chocolate Meninas, não! A gente tem que comprar água, comida latada Donald's Vamos correr, vamos correr, vamos cobrar tudo A gente tem que ir no mercado, não! A gente tem que ir no mercado, não! O que que tá acontecendo aí, Pipim? Meu Deus, tô com medo! Você tá com medo? Não! O que que tá acontecendo aí, Lola? Ele vai pegar a gente Me deduziu! Eu tô muito com medo! Eu tô muito com medo! Eu tô muito com medo! O que táimana, mãe? Eu tô muito com medo! Eu tô muito com medo! Eu tô muito com medo! Ah! Ah! Ah, ah!